Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídea da Rutinha. Eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil. E bora fazer um videozinho aqui, gente, das florações aqui do meu orquidário, aqui da minha parte de 80%. Ai, pessoal, então bora começar com isso aqui, que ainda não é floração. Gente, olha que espetáculo que está. Esse meu bubofilo epidendo, a baluca. Gente, bubofilo, é longíssimo. E tem outro também, que eu não sei o nome aqui. Eu acredito que eu tenha colocado dois, que eu vou colocando e esqueço, gente. Mas olha que lindo, eu coloquei ele aqui nesse lequezinho, pessoal. Que maravilha, olha aqui, gente, ó. Gente, quer ver, ó, nem sei quantas aços tem. Esse lado aqui tem cinco, seis hastes, sete, oito, nove, dez. Gente, ela está com doze hastes florais, esse bubofilo. Vai ficar um lindo, vai ficar muito lindo. Gente, eu só sei que aqui tem um longíssimo junto e pode ter outro. Mas olha que linda, gente, ela amou. Eu cultivo ele aqui no meu sombrite de 80%, numa parte bem baixa, porque esse bubofilo, se ele pega um pouquinho a mais de luminosidade, ele dá uma queimada nas folhas, tá vendo ali, ó, por exemplo? Ele dá uma queimada. Mas ele está belíssimo e é óbvio que eu mostrei ele para vocês, né? Pessoal, olha aqui. Isso aqui dá sempre um show. Isso aqui é maravilhoso. Eu amo, amo, amo meu... É, meu... Ainda bem que ele está com meu dendóbrio ibic. Gente, olha que maravilha. Eu amo essa plantinha. Gente, olha que vegetal mais maravilhoso. Amo, amo, amo. Amo planta de vegetal bonito. Amo planta saudável. Nem sempre a gente consegue manter, né, gente? Todos os vegetais assim. Quem cultiva planta sabe que é uma luta, mas... Esse aqui está belíssimo, então eu vou ter que exibir, exibi-lo para vocês. Gente, eu amo essa planta. Amo, amo, amo. Sou apaixonada. Vocês vão sempre me ouvir falar do amor que eu tenho por essa plantinha. Outra também que eu amo muitíssimo, gente, é esse Denfall. Esse mini Denfall. Que coisa mais maravilhosa, gente. Ele é muito, muito lindo. Muito, muito perfeito. Olha isso, gente. Desenhado. Isso foi desenhado. Gente, eu acoplei uns quatro aqui. Tá vendo? Eu peguei quatro plantas. Três ou quatro plantas, já não me recordo. E coloquei aqui nesse cachepozinho. Porque eu quero ainda ver isso aqui todo cheio. Todo florido. Pessoal, aqui está a minha aérea. Coisinha mais linda. Não abriu ainda, mas está quase lá. Gente, eu estou achando que essa aérea minha aqui não é toda branca, não. É porque ela tem um rosê dentro. Que gracinha. Ela já floriu aqui, mas eu não me recordo desse detalhe. Mas vai ficar um sonho, gente. Pessoal, aqui eu tenho uma Valkyriana aqui. Uma solitária. Olha que coisa mais linda. Muito, muito linda. Já nem é minha mais, porque eu doei para uma amiga. Mas ela ainda está aqui. Então, assim, nesse momento ela continua sendo minha. Ela não veio buscar ainda. Mas olha que coisa mais linda. Linda essa Valkyriana. Uma forma muito legal ela tem. Pessoal, temos aqui também essa maravilha linda, linda, calante vestida. Olha que planta maravilhosa. Gente, eu achei que a flor dela veio tão grande dessas vezes. Olha que cacho lindo, maravilhoso. Ela está com duas... Ela está com duas artes. Pessoal, e eu cultivo, não cultivo minha escalante na terra. Eu cultivo aqui, ó. Caco de teira. Cultivo no meu substrato. Caco de teira, carvão e brita. Ela está com essa outra ali. Pessoal, toda vez que essa planta passa floração, eu destaco os bulbos e faço novas plantas. Todas as vezes. Porque senão ela acaba perdendo, sabe? Os bulbos. Acaba perdendo. Ela não conserva todos os bulbos. Aí eu faço isso. Eu faço a retirada dos bulbos e faço outras plantas, né? Gente, olha que linda. Pessoal, eu pedi a alba, a semialba, a vermelha e a bordô. Estou ansiosa aqui para chegar. Só tenho essa aqui. Já tenho as outras também. Porque eu já comprei, já paguei. Só volta a chegar. Olha que linda, gente. Ela é muito maravilhosa, essa plantinha. Ela é um sonho de planta. Aqui, pessoal, eu tenho essa mocara. Muito florífera. Muito florífera. Gente, essa planta aqui, ela chega a dar 4, 5 florações no ano. Ela é muito, muito florífera. Essa planta. Se você não tem uma mocara, eu sugiro que você tenha. Porque elas são muito floríferas. Nossa, muito, muito, muito. Eu amo, amo, amo. Está sempre em floração. Muito, muito linda. Essa aqui, gente, não é um vermelho, viu? Uma laranja. Ai, meu Deus. Caiu a minha... Ai, gente. Caiu a minha valkiriana. Ainda bem que não quebrou. Ai, gente. Eu sendo eu. Olha aqui, gente. Quem caiu. Ainda bem que não quebrou. Aliás, sei lá se quebrou. Que judiação maravilhosa. Eu é... Ai, gente. É sobre isso. E não está tudo bem. Eu acho que não quebrou, não. Acho que não quebrou, não. Gente, mas olha o tanto que essa valkiriana é bela. Despencou a coitada. Peraí, pessoal. Deixa eu colocar a valkiriana aqui. Oh, luta. Ai, meu Deus. Não, não quebrou, não, gente. Ai, Deus. Fiquei com medinho. Porque eu amo essa planta, gente. Uma vez por ano que a gente tem uma floração. Ela estava vindo floração em outro lugar. Ai, graças a Deus. Não quebrou também, gente. Ai, deu tudo certo. Graças a Deus. Gente, mas olha a beleza disso. Para. Deita e chora na beleza dessa valkiriana. Eu sou apaixonada nessa planta. Muito, muito, muito apaixonada. Ai, gente. Eu estava falando sobre essa, né. Ela é laranja, pessoal. Eu tenho uma vermelha. Só que a minha vermelha ainda não floriu. Porque eu comprei cakes. Ai, essa aqui floriu. Estou aguardando a vermelha. A vermelha é vermelha mesmo. Essa aqui é uma laranja. Essa maravilha aqui, né. Se adiantou, se jogou no chão. Fez drama. Porque ela queria ser vista. Então, ela se jogou. Pessoal, para tudo. Para tudo. Para o mundo que eu quero descer. Gente, olha essa planta. Gente, essa planta é muito linda. Gente, o quanto que isso é perfumada. Vocês não têm noção. Gente, olha o brilho dessas pétalas e dessas sépulas. Olha isso, gente. Muito, muito linda. E muito perfumada. Muito, muito. Só tem essas duas florações aqui. Eu adquiri recentemente essa planta. Adquiri já. Ela é florida. E ela... E ela... Continua até hoje. Porque ela vem florindo aqui de baixo, né. E aí... Os últimos dois botões. Mas eu... Ai, gente. Que perfume. Maravilhosa. Gente, eu vou mostrar para vocês a minha... A minha palmeira aqui, né. Que as minhas... Que as minhas falianópsis nas palmeiras. Trem lindo. De mãe. Coisa mais fofa. Ai, gente. Olha que lindeza. Olha que... Gente, isso é... É uma pintura essa falianópsis. Essa aqui também. Está aqui na minha palmeira. Olha que coisa linda. Olha. Bastante botõezinhos aqui para vir. E vou... Já falei para vocês. É que eu vou encher isso aqui. Lá está o orquidário, pessoal. Estou mostrando mais florações mesmo. Qualquer dia desse a gente faz um tour. Vou mostrar a parte de baixo do meu orquidário. Porque eu amo muitíssimo. Lá está as raízes das minhas vandas, gente. Porque eu amo, 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 amo. Olha lá que coisa mais linda. Olha lá. Aqui tem a parte de baixo do meu orquidário. Vou mostrar para vocês ali uma rosa do deserto também. Que está florida. Está maravilhosa, né, gente. Porque não é só sobre orquídeas. Aqui o canal é sobre... Apesar de ser orquídeas da rutinha. Mas tinha que ser orquídeas e plantas da rutinha. Olha um tour aqui, pessoal. Lá estão meus... Lá estão os meus toquinhos. Minha rosa do deserto. Ai, gente. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. É o meu toco de... É coisa nova, né. É a plantação nova. Eu estou cuidando. Meu toco de lutela. Olha que coisa mais linda, gente. Imagina isso aqui como é que vai ficar. Ele está enraizando agora, ó. Coisa mais linda, linda, linda. Pessoal, olha aqui. Eu estou com uns... Estou com umas vandas ali. Com botões. Com botões não. Com hastes florais, né. Daqui a pouco vocês vão ver. Muitas florações de vanda. Aqui nesse orquidário, pessoal. Porque... Eu acho que eu falei para vocês que eu tive que cortar. Porque eu tive ataque de tripes. Aí eu precisei cortar algumas hastes. Ai, temos alguns botões. Ai, gente. Deixa eu mostrar para vocês também. Deixa eu entrar aqui no meio do orquidário. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, olha aqui. Coisa mais linda. Olha o tamanho desse botão. Olha aqui. Estava vindo dois e um abortou. Mas olha que lindeza, pessoal. O tamanho dessa planta. Coisa linda. Temos mais botões aqui. Temos botões. Gente, minha máxima está começando a encher as espatas. Coisa maravilhosa. Tem muita coisa por aí de botões, gente. Mas estamos aqui para mostrar florações. E falar de dicas de cultivo. Fala nisso, pessoal. Olha. Eu cultivo minhas plantas mais aqui. Na brita, o brita, carvão, caco de telha. E quando é vanda, eu coloco um pouco de esfagno por cima. Falar nisso, eu fiz um vídeo dos meus nemfais. Eu não falei no que cultivo meus nemfais. Viu, gente? Meu cultivo é basicamente isso. Ali, ó. Caco de telha, carvão e brita. É isso. Essa brita aqui, ó. Que eu tenho no chão. Já tenho separado ali. Lavada. Eu lavo. Pago a sua água sanitária. E depois deixo de molho no pinho. Pinho sol original. E aí faço os meus replantes. Pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Curta, comenta, compartilha. Dá um like. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON